Na minha rua, tão humilde, tão discreta, meu vizinho era poeta e o outro era cantor. Traz essa tradição, dessas raízes, vamos dizer assim, mas ele não deixa de incorporar aquilo que ele está vendo, aquelas transformações. Essa música Minha Rua, inclusive, o João Pacífico saiu do estilo dele, porque essa música é uma espécie de um rancho. É um rancho, né? O João era um nostálgico, porque eu não conheço nenhuma música dele alegre. Apareceu o João Pacífico. Você tem tempo para ouvir uma música minha? Eu falei, pô, João, tem todos os tempos do mundo, pode mostrar. Aí ele me mostrou uma música. Minha rua, tão humilde, tão discreta, meu vizinho era poeta e o outro era cantor. Aí ele mostrou assim, né? Sem, sem, sem acompanhamento, sem nada. Eu falei, nossa, que musicão, João. Ô, João, aonde você estiver, sorria, João. Na minha rua, tão humilde, tão discreta, meu vizinho era poeta e o outro era cantor. Na mesma rua, do outro lado da calçada, tive uma namorada, que foi meu primeiro amor. A minha rua, não era iluminada, simplesmente ornamentada, por um simples lampião. O que morava sobre o nosso telhado, um luar tão prateado, igual aquele do sertão. Agora iluminaram minha rua, mandaram embora a lua, a largarão-na também. A pobre não tem mais a singeleza, não bastava essa tristeza, me deixaram sem ninguém. Sozinho, sem minha rua discreta, sem o vizinho poeta, sem o luar, sem o cantor. Na minha rua, tão humilde, tão discreta, meu vizinho era poeta e o outro era cantor. Na mesma rua, do outro lado da calçada, tive uma namorada, que foi meu primeiro amor. A minha rua, não era iluminada, simplesmente ornamentada, por um simples lampião. O que morava sobre o nosso telhado, um luar tão prateado, igual aquele do sertão. Agora iluminaram minha rua, mandaram embora a lua, a largarão-na também. A pobre não tem mais a singeleza, não bastava essa tristeza, me deixaram sem ninguém. Sozinho, sem minha rua discreta, sem o vizinho poeta, sem o luar, sem o cantor. Que vale a grandeza da avenida, se perde tudo na vida, e o meu primeiro amor. Tá vendo, irmão? Foi pra você. É grande, irmão.